E aí, sobrevendos, olha aí, já saiu o pré-registro do novo Passa de Elite, crio eu, que parece os androides sair, mas a Garena fez um favor de homenagear um dos maiores jogos antigos, velho, o fliperama, ficou massa, eu gostei, só não vou gastar, porque eu não vou gastar com esse novo Passa de Elite, velho, porque ficou igual o elefante cor-de-rosa e o polvo, velho, de longe vocês verem, porque ele é todo luminoso, e não vou falar muito, porque já tem outros vídeos já falando sobre esse novo Passa de Elite, agora vou falar sobre outra suposição, sobre o novo Sorte Royale, velho, todo mundo sabe que todo jogo, quando vem uma nova atualização perto do Natal, o que acontece? O cenário muda, velho, isso aí, o cenário muda, é de neve, clima natalino, velho, se a Garena colocar o tema, já colocou o tema do novo Sorte Royale, que foi Era do Gelo, se a Garena colocar o cenário desse jeito que tá aparecendo essa imagem, velho, vai ficar muito bonito, velho, Então vamos esperar até a nova atualização de Natal, pra ver o que eles vão colocar, se eles vão colocar realmente o cenário de neve, a graminha de neve, as montanhas cheias de neve, as arvorezinhas com nevinha, velho, e é isso aí, galera, é, tô suponhando, não tô afirmando nada, tô suponhando isso, Então vamos esperar até a nova atualização, valeu galera, valeu, um abraço a todos meus inscritos, valeu!